Quase não Ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala, é o coração que fala E o laço é certeiro Metais por inteiro, não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you Without you I can't leave I can't give anymore Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedi um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Eu era apenas eu Nada de mais Chorava enquanto meu coração escondido Ia seguindo os teus sinais Você era você Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Odono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca Amar uma mistura De dois corações De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Old days Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino É o amor Eu sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em seus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele tempo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar De teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida 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 Ah, 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 de vida E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te abraçar Te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que o tempo passe Me acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te abraçar De novo De novo Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Tranquilo Oh, tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Rua Murilho Rua Murilho Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, tomaria banho gelado. No inverno, por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria rico um mês, eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. É, por você, por você, por você. Por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que o coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, tomaria banho gelado. No inverno, eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. É, por você, por você, você, por você. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você. 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltaria um chicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Oh, 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 oh Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor, em ruas sós Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Pros meus sonhos, diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor, em ruas sós Só eu e você Linda Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de frente o que mais ninguém faz E um beijo de amor, em ruas sós Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos E me ama como eu amo você Eu amo você Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat, você é hit Oh, 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 oh Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo obit Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo obit Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat você Eu feat você Eu feat você R Eu fui você Eu fui você Eu fui você Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o meu E eu querendo o seu E eu querendo o seu Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Que o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a partir de vez Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido 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 Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz quem entender O que ele diz no giz do gesto, jeito Pronto do piscar dos filhos Que o convite do silêncio exibe Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz é o cheiro e arma A cor que o arco-íris risca ao levitar Vão nascer de um novo lápis Edifício, terra, velha e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feito sinos trilho A infância terço o berço Do seu lar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Partei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Vendo em você Explicação, nenhum misto requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Vai queimar Vai queimar Vai queimar Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto Um verso do direito É a busca do desejo Que você ouviu a sua voz Prontessem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite Assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Prontessem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite Assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não consigo Ainda não sei de cor Em mim Em mim passa devagar Tenho fragmentos Tenho fragmentos Devagar Pra me acertar Feito areia 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 Corta essa distância, se agarra nesse vento e vem me abraçar Dá pra juntar tudo, espera o tempo certo e vem, não deixa passar É assim, enquanto der, enquanto quer, é assim Feito areia, areia, feito areia, em mim Em mim Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do teu cabelo Sua vela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito E agora penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar Sabe, depois é que eu te conheci Ficou difícil de entender E fico aqui imaginando Coisas com você Viu o nosso sonho parecido Será que isso é obra do destino Pensando bem Contigo até comigo Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do teu cabelo Só ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito E agora penso o dia inteiro Sua vela faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero uma tarde pra te convencer Que a gente se combina Que a gente se combina Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo E sai no espelho Pra tentar ligar Invento mil acasso Pra te esbarrar Por aí Não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti E como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do teu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito E agora penso o dia inteiro Sua vela faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você Eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Com o que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Na cor do teu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Que o seu óculos é maneiro Seu vela faz minha pupila dilatar Ta-ta-ta-ta-ra- da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Uh-ём-a! Ta-ta-ra-ra-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ah-ra-ra-ra-ra! De novo numa muda juda que lenta ao igual teatro, eu quero mais meu mascê, olha pra ela! A CIDADE NO BRASIL Sabe bem, falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou E dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem voz, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma Desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Desce, não perde a hora Pra me refazer Seja bem Amém. 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 Tá tudo guardado do jeito em que você deixou. Oh, então aparece outro fim de tarde. Traz o teu sorriso e leva minha saudade. Parece que o mundo parou. O dia em que você saiu e não voltou. Então aparece outro fim de tarde Traz o teu sorriso e leva minha saudade Parece que o mundo parou O dia em que você saiu e não voltou Volta, 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 volta O dia em que você saiu e não voltou Que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Esse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mais desejando a chuva A madrugada fria esperando o sol Tô tão carente, rei do prisioneiro Bebo um pesadelo, beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vive Uma poesia de uma poesia, forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a sorra não me aperraça Sem você, sou menos que a minha idade Sou incapacidade de viver por mim Tô feito mar, desejando a chuva Madrugada fria, esperando o sol Tô tão carente, feito prisioneiro Tevo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou ameaçado, um bom de vida Com uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a sorra não me abraça Sem você, sou menos que a minha idade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça 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 Sem você, a solidão me abraça